Oi pessoal, hoje eu tenho um tutorial de como fazer pipoca doce crocante e gostosa E é claro que hoje não vai ser eu quem vai fazer esse tutorial Quem vai fazer é a minha irmã, a Thais Então vocês vão precisar de uma pipoqueira Tem que ser pipoqueira senão não vai dar certo Pipoca, açúcar e óleo e água Assim eu sempre faço uma quantidade que dê pra quase encher a panela Só que daí vai de vocês o quanto vão querer fazer a quantidade E tem que ser sempre a mesma quantidade de pipoca, de água e do açúcar Só o óleo que é um pouco menos Porque se tu botar muito pouco, ele vai demorar um monte pra estourar a pipoca A açúcar é a mesma quantidade da pipoca A água é a mesma quantidade da pipoca e do açúcar E só o óleo que é um pouco menos Mas tem que botar uma boa quantidade senão a pipoca demora a estourar Gente, não reparem o temporalzão que tá dando lá na rua E com esse temporal não tem coisa gostosa como comer pipoca doce crocante feita pela minha irmã Aí vocês pegam e misturam tudo Colocam a tampa e põem no fogo Aí quando começar a estourar a gente volta Bem pessoal, já começou a estourar as pipoca Então quando começar a estourar vocês começam a mexer sem parar Sendo que ele demora um pouco, dá uns 15 minutos É, ele demora a começar a estourar E depois ele demora mais de uns 5 minutos pra estourar totalmente Mas não pode deixar nunca de ficar mexendo Se não, não estoura todas as bolinhas de pipoca Eba, daqui a pouco o pipoquinha Se no caso tiver criança assistindo o vídeo Sempre com a supervisão e ajuda do adulto Porque eu acabei de queimar minha mão na panela Bom gente, já estão sabendo A minha irmã queimou a mão na panela Então peça pro pai ou pra mãe fazer Que é melhor Ou supervisão de um adulto Mas pra mexer na panela enquanto está no fogo É melhor os pais Olha, começaram a estourar Hum, que delícia Deve estar dando pra escutar daí os estourinhos da pipoca Bom, daí é o momento que você não conseguir mais virar Espera mais um pouquinho Até parar o barulho E desliga o fogo, senão queima É, desliga o fogo Aí, quase encheu É, pessoal Pipoquinha gostosa Bem crocante mesmo Uma delícia Tô viciada nessas pipoca Aí, a dica é botar já no prato Pra ela não grudar na panela Porque ela gruda E daí vai da escolha de vocês Comer assim Que ela fica bem docinha Mas a gente sempre bota o leite condensado Com coco ralado ou canela Que fica bem gostoso também Como no momento não temos coco ralado Vamos colocar leite condensado e canela Tá bem, pessoal Agora minha irmã tá botando leite condensado Isso fica muito, muito bom mesmo Se tiver coco ralado fica maravilhoso também Junto com leite condensado Bem, agora ela vai colocar a canela Gente, é muita delícia junto Agora esse é meu noivo, Ricardo Oi Dá oi pro pessoal aí, né E agora ele vai comer Ele vai ser a Ana Maria Braga de hoje Depois de tudo isso, pessoal Só comer Bom apetite Hum Olha só o barulhinho A crocância Quer comer mais um até? Olha, ele fica assim, ó Douradinho É muito, muito gostoso Hum Muito bom, pessoal Uma delícia A Ana tá aprovada, então Tá aprovada Bom, agora a minha irmã vai se despedir de vocês Bom, gente, espero que tenham gostado da receita E um bom apetite Isso E esse foi um tutorial Com a minha irmã Estreando o meu canal Sempre vamos ter um tutorial com uma receita nova dela Tchau Dá um tchauzinho específico Tchau